Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que eu tô devendo assim ó, há muito tempo, mas antes tarde do que nunca né, eu sou muito cara de pau, falar sério. Vim trazer pra vocês a minha rotina de cuidados que eu tenho com o meu cabelo, vocês já estavam me pedindo isso desde a época que eu postei, mostrando todos os meus produtos, inclusive eu vou deixar aqui nos cards, mas também vou deixar aqui na descrição do vídeo se você não viu. Mostrei todos os produtos que eu tenho gente, comentei um pouquinho sobre eles, meu cabelo tá muito comprido, eu tô querendo cortar ele, mas eu tô criando coragem, porque assim, gente, eu tô chocada, o preço de ir no salão tá muito caro, não é querendo botar preço no trabalho dos outros, mas pra mim, 200 reais pra cortar um cabelo, não dá não, não dá, eu quero comprar tesoura, eu quero tentar cortar em casa mesmo, porque vai ser uma baita de uma economia. E é só pra deixar as pontinhas mais alinhadinhas mesmo, porque assim, tá muito comprido, e chega uma hora que cansa, sabe? Eu acho lindo o cabelo comprido, mas tá fazendo muito nó o meu cabelo, então tô querendo cortar e já tô desviando totalmente do assunto desse vídeo. Gente, eu gravei pra vocês a rotina de eu cuidando do meu cabelo, tá? Eu gravei esse vídeo ontem, antes de ir pra faculdade, então hoje também é o restado do meu cabelo, só que no dia seguinte. E assim, olha isso, gente, tá muito brilhoso, eu mostrei todos os produtos, vou comentar sobre eles também, o jeito que eu uso, mas eu queria deixar um detalhe, tá? Ontem eu peguei um pouquinho de chuvisco na cabeça, então deu uma frisada e eu dormi com o cabelo todo preso, então ele marcou um pouco. Eu não sei se no vídeo vai dar pra perceber, mas ele tá um pouquinho marcado, e... normal. O meu cabelo, eu não tenho nenhuma química, nem selagem progressiva, nada disso, então o cabelo natural ele já tende a marcar mais, e assim, eu dormi, né, com o cabelo amarrado, então obviamente que ele ia ficar desse jeito. Mas eu não ligo muito não. A única coisa que me incomoda um pouquinho mais é aqui na parte de dentro, que ele é mais enroladinho, que eu não tenho o costume de modelar o meu cabelo, eu só seco normal, e aí acaba ficando assim, né, porque é o formato que tem os meus fios aqui nessa parte. Mas assim, já tô acostumada, quando eu quero que ele fique bem lisinho também, eu passo numa chapinha, ou então eu venho com a escova, dando uma alisada melhor, mas no dia a dia é isso aqui que eu faço. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar. Por incrível que pareça, a minha rotina de lavagem nesse dia foi só com produtos da Eudora. E aí pra começar, eu escolhi esse shampoo e esse condicionador. Isso aqui é novidade, tá? Isso aqui eu não mostrei no vídeo de produtos de cabelo, que eu comprei esse mês, acho que faz aqui umas duas semanas que eu comprei, gente. Eu tô apaixonada, sério, eu tô usando direto, e é muito bom. É da Eudora também, só que é da linha Instance, não é da Ciege. A Ciege é a linha mais comentada, que todo mundo usa, que todo mundo ama, eu amo também, inclusive a máscara que eu usei é da linha Ciege. Mas, gente, essa linha aqui, ela não fica pra trás, entendeu? E ela é mais em conta. Eu paguei vinte e poucos reais em cada um, no condicionador e no shampoo. O da Ciege eu pago em média trinta e pouco, dependendo se for lançamento, chega até a quarenta reais. Então, assim, vale muito a pena. Esse que eu peguei é de frutas vermelhas e ceramidas. Eu peguei justamente porque fala aqui que ele é pra dar força e brilho para cabelos frágeis. E lembra que eu comentei pra vocês no começo do vídeo que meu cabelo tá fazendo muito nó? Tá fazendo muito nó, realmente, e tá quebrando muito fácil. Que nem, ó, eu acabei de pentear e ele já dá uma prendidinha aqui na ponta, sabe? Mas eu acho que é realmente por conta disso, da falta de corte. Eu preciso dar um corte nesse cabelo. Mas isso não é assunto pra esse vídeo. E aí eu comprei, gente. Maravilhoso. Eu já tinha usado uma amostrinha do condicionador. Dessa linha aqui e da outra. Que tem a embalagem begezinha, se eu não me engano, é de manteiga de karité. Ou alguma coisa assim, eu tenho certeza. E esse condicionador, ele basicamente age em um minuto. Não tem nada falando aqui na parte da frente. Mas atrás, se você for ver, ele pede pra deixar agindo um minuto. Você deixa um minuto isso aqui no cabelo e o cabelo desmaia. Que é uma maravilha. E o cheirinho é muito bom. Então, nesse dia eu apliquei esse shampoo e esse condicionador. Vou mostrar aí a textura pra vocês na mão. Bom, o shampoo é perolado e eu particularmente amo. Porque limpa sem ressecar os fios. É bem difícil eu usar shampoo em color, na verdade. Eu uso só quando eu quero fazer um detox. Inclusive, eu preciso comprar porque eu tô sem aqui em casa. E é ótimo pra usar de vez em quando. Pra tirar aquele acumulado de resíduos que fica no nosso couro cabeludo, né. Já o condicionador, ele tem uma textura bem firminha, bem consistente. Me lembrou muito os condicionadores da Oceve, inclusive. Quando eu usava, eu gostava muito. E aí, a máscara que eu usei, também da Eudora. Essa daqui é da linha Ciege. É a Nutri Rosé. Essa máscara aqui, eu já comentei pra vocês, né. No outro vídeo lá de cuidados, ou de produtos com cabelo. Que não é a minha máscara favorita. Mas não é porque ela é uma máscara ruim. Muito pelo contrário, ela é muito boa. Só que dessa que eu tenho aqui em casa, ela não é a que dá o resultado que eu mais gosto. Mas, gente, é aquela coisa, né. Eu percebo muito isso no meu cabelo. Todos os produtos que eu tenho aqui em casa, principalmente as máscaras, que são mais fáceis, assim, de ver a ação no cabelo. Eu percebo que, às vezes, eu aplico e eu amo o resultado. O cabelo fica maravilhoso, fica do jeitinho que eu quero. E, às vezes, eu aplico e o cabelo fica todo chechelente, sabe. Parece que eu não fiz nada. Mas isso tem a ver com o que o seu cabelo tá necessitado no momento. Às vezes, você usa uma máscara de nutrição, com ativos nutritivos, e não é isso que o seu cabelo tá precisando. Às vezes, o seu cabelo precisa de uma hidratação ou de uma reconstrução. Então, essa máscara aqui, ontem eu usei e eu amei o resultado dela no meu cabelo. Vocês vão ver aí no final que o meu cabelo ficou extremamente lisinho, macio, brilhoso. Enfim, tudo que é de maravilhoso, ela derreteu o meu cabelo. Então, eu tentei filmar aí pra vocês, eu meio que lavando o meu cabelo. Gente, que desastre, sério. Eu tive que apoiar o meu celular no... Como é que fala? Ah, eu esqueci o nome. Vou chamar de guichezinho, tá? Mas não é esse o nome. No guichezinho lá do banheiro. E, assim, meu celular, simplesmente, tomou um banho junto comigo. E não deu pra filmar certinho, mas eu mostrei aí pra vocês que eu apliquei o shampoo. Apliquei duas vezes, tá? Eu não filmei eu aplicando as duas vezes, mas eu faço a lavagem dupla no cabelo. Eu sinto a necessidade, tem gente que não sente, mas eu aprendi desde pequenininha a lavar o meu cabelo duas vezes. Então, se eu lavar com o shampoo uma vez só, eu fico agoniadíssima. E aí, eu vou lavando só o couro cabeludo, tá? Eu sei que a maioria das pessoas já sabe que não pode passar shampoo no comprimento, mas é sempre bom revisar. Porque sempre tem alguém que, né, não sabe. Então, não aplica o produto no comprimento do cabelo. Eu aplico só no couro cabeludo mesmo. E eu tento evitar, eu sou do time que tem a unha comprida. Então, eu tento evitar passar a unha no cabelo, tá? Eu venho realmente com os dedinhos assim e vou massageando. E eu amo passar shampoo no cabelo, fazer uma massagem. Uma delícia. E aí, eu apliquei duas vezes. Depois disso, então, eu vim com a minha máscara. E aí, eu venho retirando o excesso de água no cabelo. Você pode até pegar a sua toalha e retirar um pouquinho mais. Vai ficar maravilhoso. E eu tô mostrando aí pra vocês. Eu pego um pouquinho da máscara. Essa máscara, ela é super consistente. Ela parece uma manteiguinha. E aí, eu pego um pouquinho e eu passo por todo o cabelo, já dando uma massageadinha assim. Nada de muito específico. Só pro cabelo desfazer um pouco do nó. E eu conseguir separar ele em duas partes. Eu gosto de separar o cabelo assim, em duas partes. Porque daí, depois, pra fazer o movimento e aplicação da máscara, fica mais fácil. Aí, com o cabelo dividido ao meio, eu venho aplicando mais um pouquinho. Eu venho pegando mais um pouquinho de produto. Eu espalho na mão e vou passando no cabelo. E aí, eu vou dividindo mexinha por mexinha e enluvando, tá? Essa etapa de enluvar é muito importante. Eu sei que às vezes a gente tem preguiça, que nem nessa hora eu tava gravando. Então, eu vi o tanto de tempo que eu demoro. Eu fiquei, tipo, uns sete minutos só enluvando. Isso porque eu tentei rápido, porque eu tava gravando e meu celular estava se afogando. E aí, eu tava agoniada. Então, normalmente, eu demoro até um pouquinho mais. Porque, assim, você tem que ir com calma. Não adianta você passar rápido assim. Porque, senão, não vai fazer efeito. Você tem que enluvar com calma, passando. E massageando fingir que, tipo, nem tá acontecendo nada fora do banheiro. Que o mundo parou e que você tá ali. Só existe você enluvando o seu cabelo. Tá? E aí, você faz esse movimento até você perceber que a mecha, ela meio que desmaiou. Tipo, o cabelo vai ficar super lisinho, super brilhoso. Aí, você vai, parte pra outra, mexe linha e continua. Vai demorar um tempinho aí. Mas, é assim, gente. Esse é o jeito certo de aplicar máscara. É por isso mesmo que eu gosto de fazer o tratamento uma vez na semana só no meu cabelo. Porque, assim, além de eu não achar que tem a necessidade de fazer mais de uma vez hidratação, né? Enfim, um tratamento que seja no meu cabelo. É uma etapa que leva tempo. Então, assim, antes de você fazer uma vez por semana, mas fazer bem feito. Né? Separar ali 10 minutinhos a mais que seja no seu banho pra fazer a aplicação da máscara. Do que você ficar aplicando máscara em toda a lavagem, mas pegar, tipo assim, não separar a mecha. Pegar a mecha inteira do cabelo. Passar o produto assim. E aí, já prende e pum. Não vai fazer efeito. O produto, ele precisa penetrar. E pra penetrar, ele precisa desse aquecimento que a gente faz com as mãos, né? Esse movimento que a gente chama de enluvar. Então, é isso que eu faço. Aí, aplicado a máscara, eu deixo o tempo de agir. Eu sempre prefiro por comprar máscaras que tenham tempo de ação rápido, né? De 2 a 5 minutinhos. Essa máscara aqui da Eudora, ela age em 5 minutos. Então, assim, é o tempo do meu banho. Vou lá, prendo meu cabelo, termino de tomar meu banho. E aí, quando eu terminei de me ensabuar, de tudo, eu vou lá, solto e retiro o produto do meu cabelo. Aí, eu vim aplicando o condicionador. Não mostrei pra vocês, mas eu apliquei da metade do cabelo pra baixo, né? Enfim, meio que inluvando também, tirando os nós. E meu cabelo já tava super desmaiado, gente. Sério. Aí, eu fiquei um pouquinho com a toalha na cabeça. Eu não tenho o costume de ficar muito tempo com a toalha na cabeça, porque tende a dar frizz no cabelo. E aí, eu já vim penteando. Meu cabelo tava realmente bem fácil de pentear. Não tinha quase nó. Então, foi bem facinho. E aí, eu vim finalizando, gente, com esse produto aqui da Trust. O uso obrigatório. Esse produto aqui, eu aprendi a usar, tá? Eu comentei pra vocês também que não era o meu produto favorito. Mas, eu usava errado. Né? Tinha que ser. Gente, isso daqui, por mais que ele é líquido, ó. Ele não é um produto leve pro seu cabelo. Ele foi um produto formulado pra, assim, conseguir reconstruir. Pegar aqueles cabelos danificados. Principalmente quem faz química, né? Que tem coisa no cabelo. Consegui tratar. E aí, eu simplesmente pegava esse produto. E eu usava. Que nem eu uso os meus outros protetores líquidos. Mas que não tem a mesma função que essa. E aí, eu pegava o cabelo assim e... E espirrando em todo. Então, assim. Obviamente que ia pesar o meu cabelo. Que eu não ia gostar do resultado. Então, agora o que eu faço. Tô mostrando aí pra vocês. Eu divido meu cabelo ao meio também. E dou dois pumps na mão. Eu tentei mostrar a textura do produto pra vocês. Mas ele escorreu. Ele é bem liquidozinho. Mas, enfim. Ele tem uma corzinha. Ele tem uma certa consistênciazinha. Meio leitosa. E aí, com esses dois pumps, eu espalho na mão. E vou passando na metade do cabelo. E na outra metade, eu faço a mesma coisa. Dou dois pumps e espalho com as mãos. A proteção térmica dele é ótima. Então, realmente, ele promete aqui, né? Ser antifreeze, dar brilho. E ele cumpre, tá? Então, eu estou gostando agora de usar ele desse jeito. Inclusive, o meu, ó. Tá quase no finalzinho. E aí, aplicado o protetor térmico. Não esqueça de forma nenhuma. Eu venho secando. Não mostrei pra vocês. Porque ou eu ligava o meu ring light. Ou eu ligava o secador. Mas eu tô mostrando aí a posição. Que eu deixo sempre o secador apontado pra baixo. Pra minha cabeça, assim. Eu nunca seco o seu cabelo com o secador assim, ó. Tipo, apontado pra cima. Porque senão o seu cabelo vai voar. E ele vai secar todo espalhafatoso, assim. Então, eu venho sempre com o secador. De cima pra baixo. E o máximo que eu faço é ir descendo ele. Acompanhando a minha mão. Pra conseguir secar o comprimento do cabelo. Mas é só isso que eu faço mesmo, né gente? Eu não faço escova. Eu não sei fazer. Às vezes, a única coisa que eu faço é secar um pouquinho com a escova. Aqui é a parte da frente, né? Eu ia falar frângio, mas eu não tenho frângio. A parte da frente do cabelo. Mas normalmente eu só venho com o secador mesmo. Porque eu acho que prejudica muito o cabelo. Você ficar usando muito calor. Eu queria ter o costume de deixar o cabelo secar ao natural. Mas o meu cabelo demora demais pra secar naturalmente. Então eu venho com o secador. E aí, né? Quando a gente tá no verão. Que tá aquele tempo bem quente. Aí eu tenho o costume de deixar ele secar mais naturalzinho mesmo. E aí, pra finalizar, eu passo sempre um olhinho. Eu gosto muito. Tô gostando muito de usar esse daqui da Elceve. Que é o que eu tenho aqui em casa. Eu sou muito fã dos olhinhos da Avon. E tem um da Lovell, que eu também amo. Que é da embalagem rosinha. Vou ver se eu deixo aqui pra vocês. Nossa, aquele é o meu favorito. Mas esse daqui também é muito bom. E ele é facinho de achar. E, gente, ele é grandão, ó. E eu sou viciada em olhinho capilar. Eu sempre aplico quando eu finalizo de secar o cabelo. E isso aqui eu uso todo santo dia, tá? Eu uso de manhã, eu uso à noite. Eu vou sair de casa, eu pego um pumpzinho do olhinho. Esquento na mão e passo no cabelo. É ótimo. Isso aqui faz toda a diferença. Quando você cria o costume de usar o olhinho capilar. Você vai perceber que o seu cabelo, ele vai mudar da água pro vinho. As pontas vão ficar muito mais certinhas. Tanto que o meu cabelo tá comprido. Tá precisando de corte. Mas as pontas, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, as pontas do meu cabelo tão bonitinhas, sabe? Eu não tenho, tipo, ponta dupla nem nada. Porque eu realmente tenho o costume de cuidar com o olhinho reparador de ponta. Então, ó, as pontas tão bem seladinhas, tá vendo? E é isso. A maior dica, assim, que eu tenho pra você. Se você não tem esse costume de cuidar muito do cabelo, não tem muito tempo. Investe em um bom olhinho capilar e aplica ele sempre. Acordou? Aplica. Antes de dormir, aplica também. E todos os dias. Que vai fazer muita diferença. E é isso, gente. Esse foi o resultado. Eu tentei mostrar aí pra vocês o resultado no dia mesmo. Eu já achei que ele ficou super lisinho, super brilhante. E o meu cabelo, gente, tá muito macio. Apesar de eu ter pego um pouquinho de chuvisco. Ele tá muito macio, de verdade. Tá cheiroso e tá brilhante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.